Humor e emoção, a série era conhecida por seu equilíbrio entre humor leve e momentos emocionantes, muitas vezes abordando questões sérias de maneira sensível. Revista em quadrinhos, Punk Brewster também teve uma série de quadrinhos, ampliando seu universo e explorando novas histórias. Mercadorias, a popularidade da série levou ao lançamento de uma variedade de mercadorias, incluindo bonecas, roupas e acessórios temáticos. Críticas positivas, a série recebeu críticas positivas por sua capacidade de entreter enquanto ensinava lições valiosas às crianças, inspirando outros programas. Punk Brewster inspirou outros programas de televisão a abordar temas sociais importantes de uma maneira que fosse acessível para o público jovem. Especial de Natal, a série apresentou episódios e...